Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Esse é um debate válido, professor? Não. Veja, a Constituição, ela cria um modelo em que todos os atos do poder público têm que ser públicos, exceto quando houver uma questão de direito à privacidade, num caso, por exemplo, de separação de uma família, jamais nós podemos pensar que um ato de uma autoridade pública vai ficar no escuro. A Constituição também é clara especificamente sobre os atos do poder judiciário. Eles devem ser públicos. Então, a colocação do presidente não faz nenhum sentido, seria um retrocesso. Não é correta a afirmação de que em outras democracias os votos dos ministros são sigilosos. Na realidade, o que ocorre, o ministro Dino colocou isto, em alguns países o processo de deliberação das cortes constitucionais ou das supremas cortes, podem sim ser sigilosos. Os Estados Unidos, o processo de deliberação é sigiloso, mas os votos são públicos. Há o voto da maioria, que aderem àqueles ministros que quiserem, e há os votos da minoria, que também são expressos. Então, sempre há uma justificação pública daquilo que foi decidido. Então, quer dizer, não é uma questão de se colocar agora, e nunca, né, pelo jeito, né, professor? Não é uma questão do tempo. Não, não é. É uma questão da democracia. O ministro Celso de Mello tinha uma frase ótima, o Josias vai lembrar, porque tem a mesma idade que eu, no julgamento do presidente Polo, do famoso mandato de segurança do impeachment do presidente Polo, onde ele falava, não há espaço dentro da república para que qualquer poder fique alheio a controles. E para que haja controle, é necessário que haja transparência. Eu só controlo um ato quando eu conheço esse ato. Então, essa é uma premissa fundamental da república. No regime republicano não há espaço ao que é escuro, ao que é feito de portas fechadas. Tem um aspecto que ele, essa frase de fato é muito eloquente, né, só queria tirar uma dúvida aqui, Fabíola. Tem um aspecto que o ministro Dino menciona, ah, diz, ah, nós temos aqui o parâmetro da Corte Suprema dos Estados Unidos. A Corte Suprema dos Estados Unidos, de fato, ela delibera em reunião fechada. Mas quando há o voto divergente, aquele voto é divulgado. Depois as pessoas sabem como votaram os ministros da Suprema Corte americana. O que eu queria lhe perguntar, Oscar, é se a seu juízo, a exposição da TV Justiça, ela é benéfica ou ela é prejudicial nos trabalhos do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Acho que o Brasil, dos poucos países que fazem isso, acho que o México também faz, né? Olha, Josias, eu acho que nós não temos cientificamente uma comprovação se isso é benéfico ou isso é prejudicial. Eu entendo que é altamente benéfico, né? Porque o Supremo Tribunal Federal sempre deliberou em público, mas sem televisionamento. Então a imprensa poderia ir lá, ela poderia cobrir. Quer dizer, esse é um debate interno dentro do Supremo, inclusive, de que deveriam haver sessões fechadas. Mas isso nunca triunfou, né? As deliberações são em público e isso é positivo, porque eles justificam, eles apresentam as razões para a tomada de uma decisão. O Brasil não precisa mais de opacidade, o Brasil precisa de transparência. Agora, a inserção do televisionamento, ele teve sim um impacto, né? E esse impacto foi o fato, em primeiro lugar, de que os ministros passaram a ser mais estratégicos no modo como apresentam seus votos. Primeiro, os votos cresceram muito. Votos que eram de três, quatro páginas, passaram a ter 150 páginas, né? Isso é um problema de tempo, é ruim, é chato, mas não é um problema em si. Outra coisa é que eles passaram a justificar, muitas vezes, para aqueles políticos que os endossaram, ou para as correntes políticas com as quais eles concordam, as suas justificativas de forma muito extensa. Então, eu acho que esse é o prejuízo que nós tivemos. Agora, as vantagens são inúmeras, né? Porque você poucas vezes tem no país, sobre questões essenciais, vamos pensar a semana que passou, marco temporal. Ninguém conhece o debate sobre o marco temporal do ponto de vista da ação pública, o que o governo pensa, o que o Congresso, como ele está deliberando. Ué, nós somos capazes de compreender esse debate a partir do debate dos ministros, que foi feito de forma muito racional, muito transparente. Você pode concordar ou discordar. Então, eu acho que isso é uma boa jabuticaba brasileira, um avanço que foi feito, né? O que a gente poderia criticar do Supremo, muito menos do que a televisão, é o fato de ele ter muitos poderes. O Supremo, ele agrega hoje, nas suas atribuições, a função de uma Suprema Corte americana, de uma Corte Constitucional alemã, e de um tribunal de primeiras instâncias para julgar político. Este é o problema do Supremo. O Supremo não poderia amealhar tantos poderes como amealha o Supremo brasileiro. É por isso que sempre ele está em pauta. Acho que a culpa não é da transparência. A culpa é do excesso de atribuições. Politicamente, professor Oscar Vilhena, essa fala do Lula repercute de uma maneira muito ruim, né? Inclusive com todos os apoiadores de Bolsonaro, falando, está vendo? Olha aí. Ele querendo tirar a transparência. Olha só. Qual é o impacto político, inclusive? O senhor até como um cientista político nessa fala de Lula, que veio justamente em defesa da democracia, né? E aí todos os juristas que nós ouvimos falam que essa fala de Lula é um ataque à democracia. Politicamente, qual é o prejuízo disso, professor? Olha, eu acho que é uma fala simplesmente equivocada. Uma falha atrapalhada, né? E que ao invés do governo rapidamente reagir dizendo, não, não era isso que o presidente gostaria de ter dito. Ele gostaria de dizer que as deliberações deveriam ser feitas às portas fechadas, como é nos Estados Unidos. Ele resolviu o problema, né? O ministro Dino, numa saia justa danada, tentou fazer isso. Não, não, olha, ele mudou do assunto. Ele não está dizendo que o voto deve ser em segredo. Ele está dizendo que a deliberação deve ser às portas fechadas. Então, eu acho que é um equívoco do presidente e uma demora do governo de reagir corrigindo. É evidente, um presidente fala de 40 assuntos no mesmo dia, cometeu um equívoco, corrige-se o equívoco e segue. Hoje, todos nós estamos debatendo aqui o equívoco, né? E o problema em si é um pouco que fica atlátrico. Há um problema. O Supremo tem muitas atribuições, o Supremo tem sido objeto de muitos ataques, que a autoridade do Supremo está constantemente sendo questionada. Esse é um problema central. Nós temos que enfrentar esse problema. De que maneira vamos enfrentar esse problema? Então, aquilo que é o centro, que deveria ser o centro das nossas atenções, é desviado por um mero erro. Um erro a gente pode atribuir a algum tipo de intenção malévola, ou pode atribuir a simplesmente um equívoco em face de alguém que tem que falar de mudanças climáticas, a fazer o acordo do Congresso e falar sobre o Supremo. Falou errado.